Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso MT Conectado. E vamos receber aqui, tem convidados de sobra ilustre aqui. Vamos começar pela nossa musa das redes sociais do governo, Vicky Maria. Bem-vinda. Estou toda colorida hoje para trazer a essência do Conectar Jovem junto comigo das redes sociais. Isso aí. Também temos a jornalista Camila Zen, minha amiga. Bem-vinda, Camila. Ai, obrigada pelo convite, gente. Fiquei muito feliz. E no episódio de hoje, antes de apresentar quem a gente está aqui como convidado, fica aquela pergunta, né? Quem nunca pensou em abrir o próprio negócio ou então investir, ampliar? Eu acho que se não foi com vocês aí, foi... tem parente no meio querendo, né, amiga? O espírito empreendedor está em alta agora, né? Tem umas histórias. Tem nunca, né? Trabalhar por conta, né? E nada melhor de quem entende no assunto, estava lá na fundação, participou do processo. Desde 2019, né, na gestão atual, a gestão do Mauro retornou e está firme lá. É o nosso presidente aí da agência de fomento Desenvolve MT, Jair Marques. Muito bem-vindo. Satisfação é toda nossa, viu? É... time da pesada, né? Vicky, Camila, Fernando. Quando ele fala episódio, me deixou preocupado, né? Rapaz, essa palavra episódio... Traz uma seriedade. Traz uma seriedade aí. Mas a gente está lá desde o início da... Na época ainda, vendo os anteriores, né? E depois fomos embora e retornamos agora em 2020. A gente está lá desde 2020, retomando exatamente o fênix da agência, né? Ela renasceu das cinzas. Presidente, e como que é participar, né? Imagino que deve ser um peso e também muita satisfação de ver toda essa tecnologia, tudo que mudou e está presente nisso. Mudou muito de 2004 para 2019, 2023 aí? Ah, primeiro, nas conversas que a gente teve antes desse momento tão especial, a gente poder relatar um pouquinho, né? A gente teve que desconstruir todo o conceito que a gente tinha de crédito. Nós pegamos aí no início do mandato a pandemia. E a pandemia, ela fez mudanças complexas, tanto na questão de tecnologia e conceitos que a gente tinha de gestão financeira. A mudança é fantástica. Nós criamos, o governo Mauro Mendes criou uma nova agência. Nós emprestamos aí nesse período o volume equivalente, nesses três anos que nós estamos lá, o equivalente a 74% de tudo que já tinha se emprestado. Então, é uma revolução, né? Foi histórico, né? Foi histórico. E é muito importante com essa questão da pandemia, né? As linhas de crédito, principalmente de transporte, para as pessoas poderem retornar ao mercado de trabalho, né? Porque muita gente perdeu. Exatamente. A gente criou, nessa pandemia, a ideia era manter emprego e empresas abertas. Então, nós capitalizamos a empresa. Foi capital de giro para esse pessoal. Mas a gente encontrou cada situação, transportadoras com três, quatro ônibus, que tinham que receber uma ajuda para comer. Porque os ônibus ficaram parados. Não podiam vender o produto. Então, o governo, ele antecipou esse processo. Transporte colar, transporte de área de turismo. Essas empresas, as escolas que fecharam. Todo mundo passou dificuldade. Então, o governo, ele teve a visão de segurar essas empresas. E graças a Deus, o compartilhar que a gente fez com vocês aí, um índice de inadimplência, é absurdo. A gente ultrapassou tudo. Menos de 10% hoje do que era inadimplência. É sinal que o crédito, ele surtiu o efeito, né? A gente está vivendo um novo aumento. Muito menos, né, presidente? São 2% só de inadimplência. 2,6%. Eu falo 10%. Equivalente a menos de 10%. Exatamente. De 27,8% para 2,6%. Então, é um compromisso de quem entendeu também que o Estado deu a mão nesse momento, né? Todas as dificuldades foram encontradas, foram enfrentadas. A gente teve um apoio extremo mesmo do governo de capitalizar a agência, de colocar recursos para que a gente pudesse cumprir a missão. Então, hoje, desculpa para justificar a não entrega para a sociedade, não tem mais. Quando fala em questão de volume de recursos aí para estar emprestando, né? Através das linhas de crédito, também tem um número significativo nos últimos 4 anos aí que teve aumento de mais de 375% atingir 92 municípios. Exatamente. Ou seja, o impacto disso na economia, na geração de emprego, em acreditar nas pessoas, as pessoas serem acreditadas, conseguir se acreditar e pegar o crédito é muito importante. O que se conta, eu tive a experiência em uma cidadezinha pequena aqui, com todo respeito ao tamanho, mas é pequena, Jusce Meira. A gente emprestou dentro da cidade 400 mil reais para aquele microempreendedor. E é impressionante você conversar com as pessoas a liquidez que isso gerou, que ela gera seis vezes, no mínimo, aquele recurso na liquidez. O padeiro paga e vai uma circulação de recursos e todo mundo recebeu dinheiro. E para quem que votou em imposto? Essas seis vezes. Para o próprio Estado. Então, a inteligência desse governo foi exatamente fazer isso. Quando você fala um MT Garante, um fundo garantidor, o governador colocou lá 100 milhões de reais para a gente oferecer a garantia para aquelas empresas que precisam. 100 milhões de reais, alavancam um bi. Se você recolhe 17% do imposto, você está trazendo 70 milhões a mais do que você colocou com 100 milhões. Isso é inteligência. Então, o governo tem uma visão completamente diferenciada nesse sentido. E ao encontro das necessidades. O que significa uma garantia? É 50% a 60% da dificuldade do cidadão pegar um recurso. Então, o governo resolveu esse problema. Então, o que nós fizemos nesse período? E eu tive um aprendizado. Primeiro, a evolução da tecnologia. Nós criamos em dois meses uma plataforma digital. Porque eu não poderia mais receber gente dentro da agência. E nem eles podiam deslocar de onde eles estavam. Como é que esse cidadão poderia pegar recursos? Então, foi uma evolução assustadora da gente conseguir chegar lá em Vila Rica. Vila Rica emprestou com tíquete médio de R$19 mil, R$900 mil. Olha, R$1.350 quilômetros daqui. Então, a gente viu que a ação foi entendida lá. E quem os municípios e a parceria com os prefeitos, quem entendeu, levou recursos. Nós vamos agora premiar os dez principais municípios. A gente chegou com 23 milhões de microcréditos nesse ano. É, 1.091 e operações de 2021, 700 e poucas agora nesse ano. E se você multiplicar para cada operação dessa o serviço que é, a dificuldade que é você conseguir construir todo esse crédito e obedecer as regras do Banco Central. É complicado, porque nós somos instituição financeira. A gente tem um monte de regrinha ali para ser cumprida. Então, o governo, quando ele vem, oferece essas condições. E na de plente, isso resolve o problema dele. Você tem uma questão de geração de receita, e classificação de qualquer crédito hoje de geração de... É A e B. Ninguém empresta. O Estado de Mato Grosso hoje é A, né? A e B. Nós estamos na letra H. Significa que a gente está fazendo o resgate social. E aqui vem exatamente a missão que foi dada pelo governador e pela dona Virginia, que quando criou um programa do Banco da Mulher, a ideia do Fundo para Atender a Mulher Empreendedora, é atender essa mulher que tem dificuldade de gerar receita. Então, nós temos um programa, a mulher lá que está com inadimplência. Até inadimplência, os 30% que ela tem lá da inadimplência, a gente quita, resolve a situação dela. Todos os aspectos do crédito que poderiam ser impeditivos, a Agência Fomento enfrentou e ela eliminou esses impeditivos. Presidente, no currículo o senhor tem aí, que é a questão de licenciatura em ciências econômicas, mas entre todo o seu currículo, currículo do senhor, acho que tem o mais importante, que como é ser responsável por pegar uma agência que na gestão de 2019, com toda a dificuldade do Estado, com todo o Estado no vermelho, com dívidas, fornecedores, falta de recurso, como foi pegar uma agência que estava já quase que condenada, já estava com os dias contados para ser fechada? Decreto para seis meses de extinção, estava lá o decreto pronto. Eu acho o seguinte, a primeira conversa que eu tive quando a gente aceitou o desafio, o primeiro convencimento interno e tornar, como hoje eu falo que isso aqui é resultado, eu entendo da relevância que a agência se tornou. Nós tínhamos que ter relevância primeiro do dono dela, que é o governo. E aí, para a sociedade, como é que se torna relevante? Nas entregas, na qualidade, na... Então, houve um trabalho de preparação dessa equipe. Tem uma equipe ali de 84 servidores. É uma equipe grande para as nossas missões. Mas o governador, ele olhou isso aí e ele pôde enxergar. A gente fala que a sensibilidade que a gente tem dentro do governo hoje e... Não quero falar como o Lula falou, mas graças a Deus veio a Covid e jamais. Covid matou gente aos montes. Mas a Covid forçou que a gente avançasse dois anos por dez, no mínimo. Do que a gente ia demorar para chegar na próxima década, a gente fez em dois anos. Essa evolução de revolução tecnológica que aconteceu ali dentro. Nós fomos a primeira agência do país, estado de Mato Grosso, a colocar a plataforma digital. Depois veio o Paraná. Ao ponto que eu fui eleito por tudo isso, hoje eu sou membro da diretoria da BDE, que congrega todas as instituições financeiras do país. Eu fui eleito não pelo Jair, mas pelo que Mato Grosso representou em toda essa evolução. Então, nós estamos lá hoje com o presidente do BNDES, o presidente do Banco Brasil, Caixa Econômica, todo o sistema cooperativo, os bancos de desenvolvimento regionais, congregado num propósito único. E Mato Grosso está lá representado. São nove diretores, eu estou na diretoria, pela revolução que foi feita em estado de Mato Grosso. Então, é um reconhecimento mesmo que Mato Grosso fez a mudança. Ela fez o dever de casa e avançou muito. Nós somos exemplo, Pará está aqui buscando experiência, recebemos agora o presidente da Alagoas buscando a experiência. Como é que a gente evoluiu nesse ponto? Nós estamos dando consultoria para o Tocantins. Quer dizer, é uma parceria porque ofereceu condição. Nós estamos da 15ª agência para a 7ª agência do país. É uma evolução. Agora, o interessante é o que faz na vida das pessoas lá na ponta. Isso que é o principal. Você poder fazer mudança de vida, acessar, oportunizar para essas pessoas créditos que jamais eles pegariam no sistema financeiro convencional. Eu venho do sistema financeiro, não pego. O Fernando falou justamente quando o senhor assumiu era um momento difícil no governo do Estado. Isso. E aí veio logo a pandemia e aí mesmo assim, como você mencionou, o governo ainda teve aquele olhar atento de atender as pessoas que precisavam. Foram linhas de créditos emergenciais que foram lançadas. Aquilo ali que segurou a barra. Nós atendemos 22 mil empresas, gente. É muita, é muita coisa. Segurou muitas empresas. Com um ticket médio de R$ 8.889,00. Pequenos, para os pequenos foi cuidado. Uma atenção especial para aquele pequeno. Eu achei muito interessante porque a pandemia realmente foi um momento muito complicado e vocês criaram a linha de crédito do gás, GNV, e a gasolina chegou no momento da pandemia que era um luxo, né? Então foi incrível. Nós temos hoje aproximadamente carros transformados, são 3 mil, quase 4 mil carros transformados que utilizam o gás. O que que era a insegurança? Era exatamente o governo conseguir oferecer essa segurança com a parceria com a Bolívia, o fornecedor de gás. Então o atraso foi muito grande porque foi idas e voltas, né? O gás foi... A dificuldade ainda hoje ainda se cobra muito a questão das filas para abastecimento, que é a questão de logística, depende mais da iniciativa privada, mas eu acho que o kit gás, especialmente agora, que é com o pedido do governador, a gente ampliou, que era só para o taxista, ampliou para os aplicativos. Isso é interessantíssimo, porque é uma economia de aproximadamente 40%, mesmo pagando a parcela do financiamento, ele tem um lucro de 40% em abastecer com gás. Acho que agora todo mundo quer saber de fato, né? A agência está aí, quais são as linhas de crédito, e quais são... Porque são várias. Tem para jovem, tem para mulher, tem para os profissionais que motoristas de transporte aí precisam, a questão da compra do veículo, quem quer trabalhar como entregador, turismo, então são várias. Mas de modo geral, dá para o senhor detalhar? A gente tem o foco principal dentro dos eixos que está se desenvolvendo aí o governo fez um planejamento. A gente quer se inserir e está se inserindo exatamente naqueles quatro critérios que é os eixos de desenvolvimento. O feijão com arroz, a demanda natural, ela sempre vai acontecer, a gente vai atender todo mundo, mas a gente quer trabalhar em cadeias estruturadas. Você tem o turismo, o turismo, o governo está olhando aqui para esse lado de nobres, manso e chapada com um grande foco e tem aí o Parque Novo Mato Grosso. O vice-governador estava visitando esses dias atrás, a gente já esteve lá em Bom Jardim, nós estamos olhando com muito carinho para a área de turismo. Temos as cidades que são banhadas por rio, que já tem também um trabalho muito interessante. Então, nós fizemos um investimento no ano passado de 21 milhões para microempreendedores do turismo. Então, você precisa de um Havan, você precisa de um bar, você precisa trocar os corações, usar ar-condicionado, quer implementar uma energia solar. O pessoal lá de casa já tomou lá uns três hotéis, já pegaram, produzia a sua própria energia. Então, a gente financia tudo o que precisa de atividades produtivas que venham gerar receita para a sustentabilidade e aprimorar. Quem já está no mercado e quem quer começar? O começo é para o pequeno, a gente tem os programas especiais para o jovem e para a mulher empreendedora. Nós temos os programas para investimento até um milhão de reais para qualquer tipo de adequação, até para a construção civil. Então, o que você imaginar, o jovem lá que quer, você trabalha na área de comunicação, você precisa do equipamento, precisa do notebook, nós temos para o jovem advogado, para o jovem contabilista, para qualquer atividade econômica que ele queira empreender, nós estamos juntos para fazer essa parceria com a entidade ou individualmente. Se for com a entidade, melhor ainda que tenha os facilitadores. Hoje, você precisa desenvolver o mínimo um planinho do negócio que justifique e que aquilo que você vai fazer vai dar rentabilidade para pagar. Então, o que você sonha? O que você me imaginou? A gente quer trabalhar com a juventude lá dentro da universidade. Eu já fiz isso no passado, criar um associativismo jovem, mobilizar esse pessoal para sair de lá com a intenção de investir. E ele vê oportunidade. Você tem os fundos aí, você tem as instituições públicas e principalmente a agência. O cidadão sair dali, poxa, o que eu faço bem feito? O que eu sonho fazer? Eu tenho oportunidade, a gente vai oferecer para ele e junto com ele o sistema S na capacitação. A gente precisa trabalhar esse cuidado para que o gestor, esse cidadão que vai empreender, ele consiga ter a rentabilidade para que ele possa cumprir os compromissos e se sustentar com aquilo. Então, essa é a visão. Eu tenho a linha de crédito da mulher, né? Eu ia falar aqui porque o senhor estava comentando com a gente antes que ela foi uma linha especial, na verdade, né? Surgiu de uma atenção justamente por conta da mulher que tem dependência econômica e... É um pedido da primeira dama, né? Da virginidade. É, sobre isso. Eu tenho uma dúvida com muito interesse sobre isso, porque a minha mãe ela é microempreendedora e ela está querendo expandir o negócio dela de uma forma sustentável com a energia solar e aí com um pouco de interesse eu queria saber como que ela poderia fazer parte do programa porque vai que dá certo eu vira herdeira, né, gente? Finalmente. Você viu? Já está pensando na sucessão aí, né? Então, a energia solar é o programa inclusive foi na época da campanha a gente demorou para lançá-lo porque havia uma demanda de um segmento pedindo que se fizesse. O governador pediu que a gente desenvolvesse um programa e expandimos muito mais a bioenergia você é um biodigestor é um investimento pequeno seis a dez mil reais o cidadão gera lá no sítio dele na fazenda energia para ele então a gente começou desde o pequeno até as fazendas de energia produção de energia você tem fazendas com investimento até dez milhões de reais tem um grupo aí que já está com quatro fazendas aproveitando todo esse critério no sentido de que você tem uma legislação que vai ser daqui um pouco ela tributada então está todo mundo avançando então você acessou a plataforma digital nossa lá é a desenvolve www.md.gov.br você tem tudo disponível lá está lá clicou é autoexplicativo aí você faz projeção parcelas valor que você precisa o programa que você quer entrar e ali tem todos os diferenciais também a partir do momento que você fez o seu cadastro nós temos ali quatro gerentes automaticamente vai sair um gerente que vai comunicar para você olha anexo os documentos tais é tudo automatizado então você vai sendo conduzido na quarta etapa você está com o dinheiro na conta não na minha porque nós não temos conta mas a gente manda para a conta que se indica da minha mãe vou passar para ela ela precisa fazer parte do programa mas vem a pergunta quem não tem acesso à internet ou quem tem dificuldade no acesso à internet mas tem vontade de investir ampliar não é de Cuiabá não é da Baixada Cuiabá não é do interior também como funciona esse acesso? muito interessante essa pergunta ela vai ter assim uma vai chegar aonde que precisa chegar comunicar para o cidadão que está precisando essas referências nós temos as parcerias com municípios com agente decreto a gente capacita o agente decreto município para que ele esteja o nosso braço lá e aqui na Baixada Cuiabá em dois anos emprestou aqui 25 milhões para o microempreendedor é uma loucura porque nós temos agência aqui então ele pode ir lá pessoalmente mas ele pode fazer tudo pela internet com esse apoio mais a grande lá no shopping tem três agentes de decreto dentro do shopping e no serviço de atendimento o SACS tem também os atendimentos dentro das prefeituras a área de desenvolvimento econômico também tem os municípios que colocaram por exemplo Sinop Rondolópolis bateram o recorde de empréstimo eles já colocaram viram o sucesso tem três agentes atendendo então você segmenta a associação comercial vai atender o público dela o CDL vai atender o público dele e a prefeitura vai atender esse público o nosso passo que a gente quer dar um salto de qualidade agora é atender a agricultura familiar nós temos aí 108 mil famílias no estado quem acessou até agora o atendimento via a ciência técnica e a CEAF aproximadamente 27 mil famílias é muito pouco e a gente quer ser o parceiro para ajudar essas atividades produtivas porque a demanda existe nós estamos comprando hoje o estado de Mato Grosso importa um bilhão de frutas por ano nós importamos as hortaliças pouco produzidas ainda aqui de alta qualidade então a gente quer chegar nesse segmento ser o repassador estamos fechando uma parceria voltando tudo que se pode imaginar que o BNDES pode fazer a gente quer fazer aqui atender desde o pequeno hoje um cheque especial do BNDES é 2 milhões de reais de limite atende quase toda a massa do investimento então a gente quer pegar o pequenininho cuidar dele nós temos 112 municípios que são abaixo de 20 mil habitantes a gente quer trabalhar desde a parte do planejamento desses municípios entender o perfil dele para levar o desenvolvimento é de turismo o foco dele o que nós podemos trabalhar então a gente está cuidando olhando com cuidado para essas ações a gente ir ao encontro quando se fala em contratação de dinheiro fazer um empréstimo acho que todo mundo já passou por isso é a questão da garantia sim fica difícil às vezes tem pessoas que não dá e o governo tem um fundo de aval que pé que está isso olha isso é fantástico porque o fundo de aval veio resolver aproximadamente 40% aí a mais dos problemas de acesso ao crédito nós fizemos uma parceria com o Sebrae Nacional então eles repassaram para nós 36 milhões de limites para a gente operar e aí o governo veio e resolveu para essas cadeias organizadas nós temos 10 cadeias escolhidas têxtil psicultura fruticultura turismo são 10 cadeias que o governo quer incentivar então o MT Garanta veio para trabalhar muito nessas cadeias nós já estamos atendendo muito a energia solar por exemplo é um foco para atender você imagina 100 milhões ele multiplica pelo menos ele alavanca 1 bilhão de reais nós já temos 300 milhões repassados do sistema cooperativo que já estão operando no interior porque o que o governo fez em vez de ficar focado na agência a agência faz a gestão que esse dinheiro é do nosso Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi passado para lá criou-se o fundo precisando no desenvolvimento das cadeias e o grande segredo é que há um facilitador muito grande quando você é cliente do Cicobi você não precisa abrir a conta do outro banco você pode pedir o empréstimo para atender aquela cadeia nós vamos garantir 80% dos recursos que vai ser repassado pelo Cicobi até 84 meses é um prazo de carência isso também eu acho que foi um avanço é o único estado do Brasil eu vejo isso que tem vindo buscar modelo aqui conosco que lançou esse programa resolveu uma situação que a gente não conseguia avançar o investidor hoje ele tem dificuldade você falou além da garantia era uma questão restritiva avançamos muito na questão restritiva a gente tem classificação a pedido do governo também nós estamos atendendo operações aí que gerem receitas não tão suficientes classificação do H H é o público lá que é de resgate a gente entende que nós fazemos uma ação complementar aquilo da área social que a primeira dama executa a dignidade vem na geração da oportunidade do emprego e renda então quem está com foco precisa comer o sacolão esse cartão benefício ele é um exemplo para o mundo o estado tem uma revolução mesmo se faz dentro aqui do estado de Mato Grosso mas eu acho que o segundo passo é oportunizar para que esse cidadão saia da dependência e venha gerar o seu próprio emprego e aí quando eles trabalham lá dentro da CETA a Secretaria da Primeira Dama a qualificação lá aproximadamente 50 mil pessoas estão contratadas a ser qualificadas você imagina a oportunidade que a gente vai gerar para esse pessoal e aí vem os recursos a gente poder aqueles que tem a visão empreendedora que vão ser qualificados e tem dom que querem empreender a gente vai estar junto nesse processo então eu acho que as coisas estão encaminhando para uma saída muito interessante porque sem qualificação não tem jeito nós temos uma dificuldade que está se construindo solução que é assistência técnica nós temos a situação da Ipair que foi igual a nossa distinção ela está se reestruturando nós temos aí o governo captando mais de 500 milhões de reais para investir na CEAF a CEAF nunca recebeu tanto recurso 350 milhões ano passado para equipamento para tudo então a agricultura familiar e aí vem essa necessidade nós somos importador de milho verde nós compramos milho verde em Goiás para atender as nossas pamonharia nós financiamos 29 famílias aqui no norte de Paranatinga para fazer fécula o pessoal foi lá comprar mandioca na terra então quanta demanda nós temos que nós podemos agricultura familiar resolver essas situações então muito é uma perspectiva muito grande sem falar nesses eixos de desenvolvimento que o governo está desenvolvendo agora está implementando com a questão da vinda da ferrovia a 163 isso aí vai ser uma revolução quem não viveu eu vivi eu cheguei aqui com 14 anos de idade década de 70 quem não viveu 70 vai ter oportunidade ai eu vou viver então vou viver vai ser minha oportunidade é uma revolução de oportunidades deixa eu jogar no bate-papo aqui uma pergunta quando a gente fala em contratar dinheiro fazer um financiamento o que vocês pensam eu tenho minha mesma conta a questão de juros e prazo isso que eu ia falar eu tenho medo dos juros 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 gente mas eu também penso na burocracia que é nossa e também tem a questão de cabeça pra pagar porque você contrata que você está apertado e aí será que não consegue um prazozinho pra começar a pagar já dá uma aliviada não é? ai seria bom um prazozinho de uns 3 meses os 3 meses juros baixos e carência juros baixos e carências maiores tudo que a gente quer juros baixos e carência né juros baixos e carência presidente isso tem lá no desenvolve-md sim hoje você tem que trabalhar na visão da perspectiva não só olhando para a perspectiva do futuro a gente olha sempre no retrovisor eu como gerente de banco olhei para o retrovisor como é que foi seu histórico para eu te liberar um crédito hoje a gente tem que olhar na perspectiva de futuro e dizer assim o que que você vai desenvolver vai gerar receita para você empreender tem demanda para isso é o primeiro passo todas as linhas de crédito são exatamente adequadas com essa finalidade se você chegar hoje lá e você vai fazer a projeção não adianta você querer eu preciso de 12 meses você colocou certinho eu já te emprestava dinheiro porque você vai gerar receita você já está vendo que com 3 meses você pode começar a pagar por que eu preciso de um ano? então isso para nós na análise do crédito é um ponto importantíssimo ai conseguiu o dinheiro já empresta um pouco são referências assim o analista de crédito ele pega tudo isso hoje não existe mais nada escondido tá você paga aluguel você paga a escola do seu filho você fala eu tenho toda a informação sua hoje daquilo que você paga e que você não declara você não tem receita como é que você vive? então a gente tem tudo isso hoje o Serasa levanta para essa toda a informação então gera a sua capacidade de receita não é com salário por causa disso em cima da perspectiva do que você consome e gasta eu gero faça ou inverso se você tem uma despesa de aluguel de 500 reais então você tem uma receita de 500 aqui então essa geração de receita a gente faz isso tudo o facilitador está em você adequar a sua necessidade se eu preciso de um ano de prazo eu tenho empréstimo de 6 anos para pagar de 72 meses o que você vai investir? ele começa a voltar daqui a 3 meses ele começa a retornar e me dar a receita daqui a um ano a gente adequa exatamente a gente tem as informações dos segmentos entende cenários de negócio e você trabalha com ele aí você ajusta dentro do que ele coloca a gente vai ajustando e conversando com o cidadão o analista que vai fazer esse trabalho faz uma visita e vai lá conhecer o investimento dele o que ele está fazendo que estágio que ele se encontra e ali a gente delibera o crédito às vezes ele precisa iniciar com o processo que só só a batedeira do pão não resolve ele precisa do forno então olha não adianta como é que você vai assar isso aqui ah então vamos botar o forno junto então essa visita e essa interação ajuda muito na qualidade do crédito que vai se liberar e esse acompanhamento ele existe tanto no processo de liberação de crédito como depois isso é importante olha é importante o pós-crédito é uma das coisas mais relevantes até é obrigatório por amostragem mas a gente quase faz 100% nós temos 3 agentes visitando isso ajuda muito pelo seguinte Camila você começa um negócio e você quer vender por exemplo peixe fresco e aí você tem uma demanda eu visitei ontem um pescador eu falando com ele ele ficou encantado com a ideia ele falou assim por que não faz já o filézinho dele por que o pacu você já não faz ele tipo aquela costelinha para você aperitivar e você coloca um frizz aqui na frente e vende você vai quanto dinheiro incorporado aqui nessa atividade de serviço já não é mais o peixe você já tem que ir para vender o senhor passa o endereço para a gente eu estou interessado aí ele fala como é que faz isso primeiro chama o Sebrae aqui é gratuito chama para fazer uma consultoria você tem que desenvolver o produto seu com qualidade certificar ele as empresas para fazer isso mas eu falo que você olha para isso aqui eu enxergo muitas outras coisas a gente tem que ter exatamente esse olhar a atividade o estado de Mato Grosso é um estado produtor de commodities in natura ainda muito excelente vai ser mas a gente está num processo que já já vem a industrialização a logística e está se formando aí para a gente é o segundo momento então a incorporação de ganho de geração de emprego e renda que vem em cima disso a gente tem que cuidar do pequeno da mesma forma a gente tem que olhar ele como é que a gente pega esse modelo certo que dá lá por que estão ganhando dinheiro por que com a agrofatura esse modelo é um modelo que deu certo a gente tem que pegar e olhar ele e adequar para a realidade do cidadão eu tive o privilégio de conhecer tem uma artesã aqui em Cuiabá na região em uma zona rural aqui de Cuiabá que me marcou bastante presidente ela problema de saúde até desacreditada tinha procurado recurso em banco para pegar financiamento e não estava e o sonho dela que era fazer boneca ela fazia boneca começou fazendo lembranças para bebê e aí optou pela boneca e era o sonho sonho de expandir isso mas não estava acreditada e ela disse que foi lá no Desenvolve na agência do Desenvolve que ela ela falou que chegou a se emocionar porque não é só o dinheiro mas é a valorização reconhecimento é a oportunidade de poder continuar o trabalho e foi quando ela expandiu e hoje hoje as bonecas dela de Cuiabá vão só não para o Brasil mas para outros países perguntei para ela confesso falei olha está terminando de pagar e aí vai ficar livre não quer mais essa conta ela falou não muito pelo contrário não vejo a hora de pagar mas é para contratar de novo porque agora eu quero fazer curso online o que eu sei e o que eu passei eu quero estimular outras mulheres então eu quero partilhar o meu conhecimento com tudo como a história dessa que eu vivi a gente a gente se emociona eu tive o privilégio de visitar 89 municípios a gente implementou os comitês de crédito municipal envolvendo a sociedade sindicato associação o grupo de mulheres e você vê aquela sociedade elas começam sonhar junto isso traz porque a gente tem que pensar hoje políticas públicas não pode só na produção ela tem que pensar na cadeia inteirinha até a entrega criar um ambiente para que ele comercialize o produto ou serviço que ele desenvolve então essa preocupação lá no interior acontece muito essa senhora sonhadora que você colocou eu assisti eu vi pessoalmente fui visitar em Rondolópolis a gente emprestou 3 mil reais para alguém trabalhar com espetinho do distrito astral ali gente um ano depois você chega lá e vê a casinha que era embaixo de lona vendendo espetinho uma lanchonete a pessoa contando e chorando meu filho está fazendo faculdade agora isso aqui foi o primeiro passo que através desse primeiro passo eu consegui avançar eu já tenho agora eu estou vendendo cachorro quente comprou o carrinho já expandiu isso aqui são casos e casos imagina mil pessoas no ano sendo atendidas fazendo isso cara é uma revolução isso aí entendeu qual que é o peso disso no sentido bom de não só estar à frente de uma agência que empresta dinheiro mas que realiza sonho essa vida é difícil né eu acho que a motivação que a gente leva para a equipe é exatamente essa né é você conseguir enxergar que nós estamos ali como um instrumento eu me vejo como instrumento eu vejo que eu saí de uma covid no quarto dia meu coração estava batendo a 27 pancadas então para quem tem que está batendo três vezes isso Deus me tirou no sexto dia eu saia e a missão não encerrou então quando eu compartilhei com a equipe nossa lá nós temos uma missão então quando você acorda de manhã o desafio nosso é enxergar aquilo como uma oportunidade que a gente tem de servir aquilo ali é um lugar de servir mesmo então a equipe a motivação é exatamente essa tem uma senhora que vende queijo vai lá porta em porta financiamos para ela já montei agora já estou entregando o queijo refriado não preciso mais ir buscar toda vez o fornecedor está lá na minha casa coisas básicas simples e eu falo que o programa da mulher ele tem uma revolução na vida dessas mulheres porque é cientificamente comprovado eu vi pela o Sebrae na apresentação dos 10 anos das meias hoje aproximadamente 74% das famílias pós-covid as mulheres seguraram a barra porque elas o que elas faziam bem feito virou excedente para ganhar dinheiro e ajudar a sustentar a casa o homem teve dificuldade de emprego abandonou a mulher dentro de casa ela fez esse trabalho então a visão da dona Virginia que foi provocado daqui para lá o governador quando ele mandou a gente desenvolver o programa a dona Virginia a sensibilidade eu falo que com todo respeito a todos os secretários a sensibilidade da mulher dentro de qualquer instituição ela é muito relevante ela tem esse senso de entender o outro lado e a dona Virginia quando provocou a criação desse programa da mulher não foi um programa qualquer todos os diferenciais das dificuldades que enfrentamos até então resolveu nesse programa a gente estava comentando aí cidadão com restrição pega crédito a gente resolve problema do crédito o cidadão que tem problema de garantia a gente oferece a garantia ele não tem empresa ele abre hoje amanhã se habilita para o crédito qualquer crédito nós repassamos 30 bilhões do Fungitura aqui do Ministério do Turismo na crise 2020 e 2022 tem que ter um ano de existência a empresa senão não pega e quem quer começar e quem está com menos tempo fecha as portas então a visão do governo foi uma visão exatamente de agregar e a gente sente eu já compartilhei com vocês como uma ação complementar do social a gente se movimenta tem uma missão específica o governador não quer que a gente cuide grande ele deixa sempre a mensagem para nós cuida do pequeno é resgatar esse pequeno gente vai chegando o final eu acho que num resumo aí tem muito muito trabalho pela frente quem está interessado pode procurar a agência física os locais os postos de atendimento a gente tem Cuiabá tem os municípios geralmente no interior fica prefeitura uma gente decreta as prefeituras na área de desenvolvimento econômico as secretarias área social geralmente os municípios têm colocado centro de atendimento sempre o centro de atendimento lá tem nós estamos transformando vamos abrir com os municípios começa em Rondolópolis e agora Sorriso veio ontem também começar conosco vai abrir tipo uma filial é deles mas está lá a cara da desenvolve o estado de Mato Grosso presente mas aqui se faz presente o estado de Mato Grosso com os linhas de crédito o que nós fazemos aqui eles vão fazer lá e vai ter a gente fazendo o cadastro ajudando esse cidadão que a gente colocou lá que tem dificuldade de anexar um documento vai estar lá o ponto de atendimento simulação informação as linhas tudo na palma da mão através do celular computador internet quem está em dúvida pode ir lá pode ligar tem o WhatsApp tem tudo lá do próprio painel que ele abre a microempresa ele quer o dinheiro e não tem a microempresa ele pode entrar por lá e entrar e abrir a microempresa dele lá mesmo e mesmo se tiverem dúvidas Fernando é importante que entrem em contato porque a agência tem o dinheiro para ajudar a fomentar as atividades econômicas e tem os pontos de atendimento para tirar as dúvidas exatamente lá tem todos tem até o telefone os contatos as pessoas em cada município onde quer quem o agente creta então tem todos os facilitadores e tem o telefone na dúvida tem o telefone eu ontem eu estava conversando a quarta vez que eu vou lá dar entrevista eu falei assim se aquilo que eu estou falando você está autorizado ligar para o jornalista e falar assim o presidente foi lá e falou isso eu liguei lá não funciona pode ligar para mim então tem que funcionar não tem jeito de não funcionar ou seja quem quer investir ampliar está aí apertado pelo amor de Deus não sei onde arrumo o dinheiro quem vai ser mefiador enfim dinheiro tem os mecanismos tem está com o nome sujo vamos limpar vamos limpar a agência está disponível está disponível pela internet ou então por algum agente presencial presencial também o site é super simples desenvolve ponto mt ponto gov ponto br e o telefone é 363-790-00 em qualquer dúvida é tão automatizado que ao clicar apresentou o interesse dele um gerente vai manter contato vai retornar para ele dizendo olha a presença do documento está está e se faça isso ele alimentou aquilo já vem já vai ter a sequência então é quatro passos rápido e como diz o nosso governador somos eficientes é só trabalhar pagar contratar de novo ampliar ampliar e mudar e aí é sucesso para todo mundo e aí uma equipe nós temos diferenciado nós temos uma equipe muito entusiasmada a gente tem visto ali as metas a gente tem colocado meta e a perseguição do cumprimento de meta e a gente viu ontem faz os BI da vida para levantar o andamento a alegria do cara olha não temos um inadimplência em tomador de crédito acima de 100 mil o servidor vibrando com aquilo porque ele fez uma boa cobrança um bom crédito a qualidade do crédito foi bem feito e isso é muito bom porque aquele dinheiro voltando é outro que vai se beneficiar o dinheiro é nosso é público o dinheiro não é gratificante muito bom é emocionante pena que acabou acabou muito rápido tivemos nesse bate-papo com a jornalista Camila Zen com a nossa musa nossas redes sociais já que eu sou das redes sociais eu posso falar para o pessoal está seguindo a gente no Twitter no Instagram no TikTok em todos os lugares somos Gov e Mato Grosso é se acompanha o trabalho dela diário está lá nas redes sociais Presidente agradeço e assim a gente termina o nosso episódio de hoje lembrando que esse e outros você confere nos nossos canais o YouTube Instagram no Facebook e também temos o nosso TikTok Instagram e até a próxima do nosso Instagram no Instagram no Instagram no Twitter Transcrição e Legendas por Quintena Coelho